O juiz arruma o cronômetro. Bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Vai jogar a bola para dentro da área. Indo para bater o escanteio. O que poderia ser um arremate para o gol. Acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar não. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol. E a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro. Perde muito gol. E no final acaba fazendo falta. Levou por dentro e pode bater no gol. Tem a chance do chute para o gol. Foi travado na hora. A zaga chegou firme tirando. Movimentação foi feita. Para o gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro, a chapa do pé. Mandando com efeito. A bola vem girando, girando. Sai do goleiro. Meia hora. Tem a chance do chute para o gol. Abre o espaço e bateu para fora. Ganha o tiro de meta. Na balada de Ivete Sangalo, você vai conhecer os 12 concorrentes da Dança dos Famosos 2015. Vai saber quem dança com quem na competição que vai começar. É dia 9. Semana que vem. Domingo que vem. No Domingão do Faustão. A versão 2015 da Dança dos Famosos. Cruzamento feito. Dominou. Ajeitou. Chega para fazer o corte. Aí tem que tomar cuidado. Tem até espaço para cruzar. Cruzamento para a bola, para a área. Até dá para chutar no gol. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Algumas chances boas de gol, mas um ritmo de jogo assim, mais ou menos, né cara? Você está achando um bom ritmo. Fala, pode falar. Eu estou gostando. E a bola está em jogo neste segundo tempo. E para a frente. Agora brigou pelo alto. O bandeira parou. O árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não estava. Quando ela voltou, aí ele ficou na baiana. Para deixar o bandeirinha de cabelo em pé. Dividida. Foi mais forte. E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. A foto é bem marcada e o cartão bem apresentado. Olha o perigo. Na hora do passe, nada deu certo. Rolou para quem vem de trás. 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 Vai jogar a bola para dentro da área. Rolou para quem vem de trás. Rolou para quem vem de trás. Era lento, melhor. Melhor para quem vem de trás. De repente, vem a velocidade normal, né? Vamos ficar com a decisão do árbitro adicional ali, que estava a três, quatro metros da jogada. Rolou para quem vem de trás. Vamos ficar com a decisão do árbitro adicionado. Rolou para quem vem de trás. Firme para o fundo do gol. 2 a 0. O próximo entravante é isso. Dominou de costa para o gol e sabe onde está. Sabe onde está o gol, principalmente. Isso deve ter também uma angústia. Cria chance, tem oportunidade e não faz o gol. Faz o corte. E foi bloqueado na hora do chute. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Para o gol! 2 a 0. A arbitragem teve o lance do gol que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na campo. É, exatamente. Infelizmente, a árbitro, a equipe de arbitragem, nesse caso, porque foi o assistente que cometeu o erro capital, ele é como goleiro. Ele não pode cometer uma falha porque ele acaba influenciando. O Bandeira está marcando impedimento. Olha que difícil. Você viu que a hora que ele saiu, saiu o lançamento, ele estava impedido. E depois já tinha o 3. Entendo condição, entre aspas, para ele. Muito bem o Bandeirinha, hein? É, concentração. Isso é concentração do jogo, né? Boa decisão. Fim de jogo. Termina os 90 minutos. Termina o tempo regulamentar. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor...